E aí gurizada, aqui um testezinho Só com o farol A sinaleira O farol normal E a luz alta nova É muito mais visão Com a luz alta nova E aí ela pisca agora branco E ela fica amarelo Que eu achei fantástico de pilotar a cola amarela E ela pisca amarelo também Então agora Essa luz aqui clareou Certo que o Lexan está muito ruim aqui Mas ficou bom pra caramba De dirigir Ela está silenciosa Ela está numa boa Todos os abafadores possíveis Docezinho de andar Parece um carrinho original Aí eu estou pisando na engreagem Olha só meu Essa luz amarela de massa Amarelão Todo caralho O contador de marcha está desconfigurado Aí está marcando errado Vamos, olhadinho, olhadinho Cuidado E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Meu, olha o que é o grip disso aqui, velho. Só na suspensão, pneu vagabundo, cara. Inacreditável que tá dobrando quando botar os pneus de grip zero vai ser monstro. Olha o controle do bagulho, olha só. Olha o controle do bagulho, ó. Ela escorrega a parede, as quatro rodas. Ela não sai de frente, não sai de traseira. Porque o peso desse kart é 25% em cada roda comigo em cima. A galera acha que o peso é traseiro. A agulha é fenômeno, papai. O que é que vai bater? Ah, passa perto. Solinho de gato. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Se larga no ponto morto. Olha só o silêncio. Tô aqui pro pé na embreagem na verdade. E o farol tá balançando ali pela frente solta, ó. Olha agora só com o freio de pé, ó. Freio de mão, ó. Ó. O freio motor é tudo pra esse carro, tá ligado? Parece que ele não freia só com o freio de pé, ó. Ó. Freio de pé, ó. Já ligado as rodas, ó. Agora, ó. Agora, meu, com freio motor, freia pra caralho, entendeu? O freio motor faz freiar sem ligar as rodas. É isso que eu tenho que explicar pra galera. Ó. Nem, meu, nem pisei no freio. Praticamente, não chegou a catar toda a canteira, nada. O bagulho estanca, velho. Imagina por isso com os pneus 13 vagabunda. Agora tu imagina por esses ligdões na frente na pista. Freio motor é tudo. Ainda tem ainda o... Se ele é merda de arrebentar a corrente, daí tem o freio de mão aqui, ó. Ó. Olha a alavanquinha. Olha como alicata rápido, ó. Do mal dá um toquinho, ela já... Freio tem, ó. A suspensão aqui, ó. Ó. O bagulho é controlável, meu. O bagulho não é aquela... Aquela loucura, ó. Imagina que fazer isso com um Mustang, tração traseira, já era. Tá nos matos, já, tá ligado? Ó, ó. Ó. Tá nos matos. Porque esse aqui não tem efeito chicote. Tu dá-lhe uma pro lado, ele volta sem chicotar, entendeu? Então é isso que a galera não consegue... Não consegue entender porque fica comparando com um carro, com o peso de carro, com o entre-eixo de carro. Olha aqui, ó. Qual é o slidezinho, ó. O cara vem numa curva que dá uma parada, você vai dizer, ó. Ela não dá chicote, chicote, nem nada. Só que pro cara se perder, meu. Só os caras não conhecem o brinquedo, ou tá fazendo uma merda muito grande. Olha aqui, ó. Tá bom? Tá bom? Foi de ônibus. Foi de ônibus. Foi de ônibus. Foi de ônibus. Começou a assombrar demais, só para o aliviar aqui não, velho. Ela não vai te matar ainda, entendeu? Ali eu vi que tava muito bom, tava muito Só alivia e corre É mais fechado esse portugato que louco Começa a ficar fechado Ah, deu medo, as controles traseiras Olha meu, alivia e o bagulho se conserta Agora é na mão pra caralho Tamo falando de pneuzinho 13 13175, vagabundo Comprado no Big Agora se bota os pneuzão Deixa a suspensão mais dura Sexta marcha Sexta marcha, a mulher já ligou 20 vezes, já tá puta da cara Vamos lá, vamos lá